Peraí, peraí, Jéssica. Eu tô pensando numa coisa aqui que enquanto o pensamento parece besteira, mas enquanto besteira não sabe o meu pensamento. Gente, desde quando você trabalha com essa coisa do pensar, Michael? Tá pensando em mim? Não, em quem você pegou enquanto eu tava na Bahia. Porra, Michael, numa boa, cara. A gente não tava juntos, entendeu? Você tá sendo possessivo. Não, mas é que uma amiga minha me disse... Quem é essa piranha? Tá vendo? Depois é eu que sou, entre aspas, possessivo. Eu não estou sendo possessiva. Eu estou só querendo saber, entre aspas, se essa sua amiga é, entre aspas, piranha. Ah, você me conhece, Jéssica. Você sabe que eu não sou de pegar mulher por aí, né? É? Claro, sempre pego na intoca. Não. Porra é essa, Michael? Ô, Jéssica, o negócio é o seguinte. Em terra de cego, quem é cego não faz mais que obrigação. Tá? O quê? É isso, chubiruba. Se a gente quer voltar a ficar junto, a gente tem que esquecer o passado, entendeu? Contanto que não esteja rolando mais nada agora. Tá. Tá. Faz mal tempão que eu não pego ninguém. Ai, ai, como eu amo ver vocês dois juntinhos assim, ó. Ai, que delícia. Vem, vamos tomar café, ó. Tá linda a mesa. Ai, nossa. Bem-vindas, tô que tô. Cansada, mãe? Muito. Ah, já sei. Você o que que é? Ficou vendo ontem Maratona de Maria do Bairro, do SBT. Com certeza. Olha, eu já vi as últimas três reprises de Maria do Bairro. Chega de Soraya. Eu tô cansada assim porque eu passei a noite ajudando a Tetê com a loja, né? Ah, Tetêzuda Mods? Isso. Engraçado. Quando eu vi a placa, achei que era loja de absorvente. É loja de roupa. E ela resolveu fazer uma queima de estoque. Tá saindo que nem água. É, mas aí a água paga queima. Eu tô muito engraçado hoje. Bom, tô igualzinho, né, não? É loja de roupa, tá? E a queima de estoque é pra vender peças defeituosas. Gente, mas quem que compra peças defeituosas? Pessoas com defeito. Tipo você, né? Você acabou de comprar esse boné. Olha, pelo visto, você e o Rio de Janeiro inteiro tá comprando. Porque eu passei a noite inteirinha ralando, viu? Nossa, eu tô um caco. Bom dia, plantaia linda! Tudo bem, casalinho? Bom dia, Tete. Tudo bem, meu amor? E cadê a velninha? Aquele gato mole? Aqui tá lá dentro, aquela soza preguiçosa. Botei pra trabalhar, agora deitou lá na cama e tá dormindo. Ah, mas também, né, Tete? Porra, você tá acostumada a trabalhar, fazer as coisas, ó, mamada. Ela não, tu encheu a cara dela de cachaça, morreu. O Madin já dizia, minha mãe, não sabe beber, bebe leite. Pra não beber, mijo. Então, você é problema de quê? Você é problema dela, tá bom? É preguiçosa ali junto, tá? É só tá com essa cara assim amassada por causa de quê? Não dormiu não com o Madin? Não, não dormi, não passei a noite, estão te ajudando. Mas tudo bem, agora pelo menos só faltam umas 50 peças. Agora, você vê, se essa soza dos infertos tivesse ajudado, nós já tínhamos terminado o serviço. Bom dia, Dona Jo, Tereze, e aí? Maiquinho, gente, você tá bonito hoje. Sabia? O que você tá fazendo? Tá malhando? Ah, obrigado, Vianinha, que eu mudei algumas coisas, cortei o glúten. Olha! Gente, é muito cara de pão, né? Comendo pão, falando que tá cortando glúten. Ah, peraí. Não, é que eu só tô malhando peito e costas agora, parei de malhar os glútenes. Maiquinho, eu adoro você, olha só, seja lá o que for, tá super funcionando e você está um gato. Ô, piriguete albina. Tem como você ser menos piriguetinha? Só um pouquinho? Ué, gente, mas peraí, por acaso vocês voltaram? Claro que não. Não, não. Ih, adorei! Adorei! Não, não, Velna, a história é o seguinte, você... Não, eu vou explicar a história, tá? É que a nossa relação está indo pra um outro patamar. Pro patamar sem relação, né? Pelo menos até eu descobrir o que é que tá rolando, Jéssica. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa do passado rolando no presente, enrolando o nosso futuro. Oi? Estou inspirado hoje, hein? Vou postar no Face. Ai, gente, ouçam a voz da experiência, não vale a pena ficar remoendo o passado. Ó, escuta minha comadre. O que passou pra tarde, passou pra onde? Passou pra tarde, entendeu? É. O que vai vir pra frente é pra onde? Vai pra frente, né? Deixa o aparelho. Pô, a lavoura tá tudo novo. Tá certa. Tá certa, certa. Esqueceu o passado, entendeu? Bola pra frente. Aliás, você precisa botar sua cabecinha aí pra trabalhar, pra funcionar. Jéssica, tá botando a cabecinha dele pra funcionar, saco quem? Paulinha Popô lá da esquina. A cabeça é pouca, né? Peraí, você pegou Paulinha Popô, aquela mulher que fica dançando dentro de uma gaiola, naquele baile do cerol? Jéssica, deixa de ser implicante, o nome daquilo é performance. Performance só se for de galinha, né? Porque aquela mulherzinha dentro daquela gaiola só falta jogar um milho e botar um puleiro pra ela se sentir mais à vontade. Jéssica, que horror você falar assim da garota, cara. Ah lá, defendendo a coleguinha da espécie. Ah lá, representante da miniatura de pinte. Não me segura, não me segura, não me segura! Jéssica, se segura. Vamos todo mundo aquietar? Poxa, a gente pode, pelo menos, tomar o café da manhã tranquilo, como a gente sempre fez aqui na pensão? Dona Jo, quando que a gente conseguiu tomar um café da manhã tranquilo aqui nessa pensão? Quando não tinha uma piriguete de cascadura internizando. Quando não só tinha piriguete de casa, né? Passa! Passa! Eu quero dar uma conversinha com você. Olha, Jéssica! Você também é a preocupação! Gente! Eu, hein! Sabe o que é isso? É inveja, você tem inveja. Isso é insegurança. Tem inveja da Jéssica, inveja de Terezão aqui, porque eu sou gostosa. Terezão! O que que eu fiz? Olha aqui, ô Velninha, vê se você segura a tua tcheca com o Maico, valeu? E outra coisa, costurou alguma coisa? Não costurei nada, tô numa puta de uma ressaca, entendeu? Terezinha me deu duas doses daquela cachaça, reserva do sítio da onça safada, entendeu? Eu estou na merda. E essa onça safada, não é não, Tchê? O quê? Eu apaguei e hoje eu tô numa ressaca, eu tô até roca. Ah, e eu então tô ferrada, né? Que já tô virada na girada e já vi que sobrou pra mim, né? Bicha safada, né? Russa dos infernos, fura olho dos outros. Ah, que morasse de favela tava o quê? Morta! Fala o mesmo. Mas ainda bem que a gente tem zélio, que daqui a pouco ele tá vindo aí pra poder fazer as entregas. Esse sim nós podemos contar. Ó ele. Acabou! Acabou pra mim! Eu me demito! Tu se demite por causa de quê? Por causa de quê? Subi lá no Morro do Serói três vezes, três viagens, a pé, nem um patinete pra me ajudar, pra ficar entregando esses pacotes, tô fora. Marque, entregou os pacotes? Entreguei. Ah, tá bom. Tá faltando algum ainda? Ah, uns... Ah, uns 50. Não, não, olha só. Eu sou cobrador, entendeu? Eu tenho dignidade. Tô afastado? Tô afastado, mas eu tenho dignidade. Eu não vou me submeter a isso. Tá afastado por quê? Ah, dormi no ponto. Ah, tá vendo só? Também você fica desperdiçando as oportunidades que a vida te dá. Não, dormi no ponto mesmo. Tava de madrugada, eu dormi, cinco horas da manhã, ninguém entrou, 90 pessoas dentro. Ainda desfalcaram o meu caixa. Desfalca quem tá me dando é tu. Me desfalcando na entrega lá do Serói. Não. Isso se quer desfalque. Tu é coisa ruim, velho. É, gente. Pelo amor de Deus. Vamos juntar aqui, ó, todo mundo numa solidariedade, numa força-tarefa pra ajudar a TT com a loja. Tá vendo aí? Minha comada é o quê? Minha comada é o braço. Minha comada é o quê? Minha comada é o quê? Minha comada é o quê? Minha comada é enorme. Minha comada é o quê? 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 Minha comada é Tô bem, tô feliz, tô feliz sim, mas no fundo, no fundo eu tô querendo coisas mais empolgantes, sabe? Eu quero um trabalho mais desafiador, cara. Sim, tipo o quê? Tipo, sei lá, aquele cara que fica no estacionamento na cancela pegando aquele papelzinho, tá ligado? Mas ele faz o quê, exatamente? Pô, ele faz o quê? Ele tá parado ali, o cara pega o papel ali, bim, 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 bota na maquininha, a maquininha, bem-vindo ao shopping, bem-vindo ao shopping, vai embora. Porra, dez centímetros de distância, o cara pega o papel e bota ali, entendeu? Essa parada é parada maneira. Eu não vou dizer que você é preguiçoso, porra, porque eu tô com muita preguiça. Eu vou dar uma deitadinha aqui, é só pra descansar um pouco, tá? Eu não vou dormir nem nada não, é uma descansadinha mesmo. É muito complicado, dona Jo. Eu queria até falar uma coisa pra você. Tá vendo o som, como é que eu me sinto? É assim que eu me sinto, cara. Eu tô pegando, dona Jo, na boa, você é muito sensual, cara. Tirando o teu rosto, tudo em você é perfeito. Ih, tá louca, hein? Cala a boca, pira aí, me beija. Que isso? Tão ficando loucos, hein? Cês tão ficando loucos. Ai, eu que tô pegando a dona Jo, cara. Eu que tô pegando ela primeiro. Eu que peguei primeiro? Eu tô pegando muito mais primeiro do que todo mundo. Eu comecei senti ontem. Eu peguei pelo primeiro do espaço sideral, quando explodiu, eu cresceram os mundos. Meus pais que me deram. Eu peguei primeiro do Cadão e Eva. Mandrake? Tá bom, você ganhou. Ai, bora te pegar nós três então, irmão. Porra, só isso. Ai, que isso. Não posso ser casada, gente. Pô, chama aquele Oscar Magrini. Mota tesão nele, dedo Reduardo. Fala aí, Zélio. Tudo bem? Não fala comigo agora, cara. O que que foi, cara? Eu tô mal. A Heloísa faz um jogo psicológico comigo que eu não entendo, cara. É mesmo, cara? A Heloísa? Uma hora ela tá perto. Tão próximo, outra hora ela vai embora. E aquele feitiço de águila que nós nunca estamos juntos. Rapaz, tu sabe que com o Teresinha é a mesma coisa, cara. Eu passo a mesma coisa, esse relacionamento. E aquele cabelo dela, sedoso, a gente fica conversando. Exatamente, que eu pego o cabelo dela, assim, vou dar um abraço, ela... Pegar um óvulo dela, pegar uma semente... Cala a boca, cara! Você tá fora da sua vida! Seu grosso, egocêntrico, nojento, não respeito mal dos outros, eu podre! Tô mal, cara! Não piora as coisas. Cara, nessa foto aqui, o quê? Pegou uma mulher que tem 70 anos? Ela tem 70 anos? É a minha tia, Jéssica. Ai, desculpa. Ai, gente, olha essa daqui, comentou no seu perfil, na fotinho, botou assim... Linda camisa. Ué, só um elogio. Vírgula, quero transar. Jéssica, me dá esse celular aqui. Olha, eu não tenho nem coragem de pegar seu celular. Meu amor, você pode pegar meu celular, minha vida é um face aberto, você pirou. Tá descarregado. Gente, que falta de sorte. Olha, Jéssica, a Dona Jo tem razão, tá? Não importa o que rolou, o que não rolou, o que rolou dentro do quê, entendeu? O que importa é que se você quer ficar comigo, você tem que ficar só comigo. Mas eu não posso pegar sem mais ninguém? Tá bom, vai. No máximo, lacrai, que já é pinto velho de casa. Ai, que bom, gente, dá pra usar uma desafogada. Você jura que não tá rolando nada? Cara, eu juro. É? Então vem cá. Jéssica, olha o seguinte, eu achei esse shortinho aqui na loja, eu acho que é seu, né? Que porra é essa, Jéssica? É teu? Claro que não, gente. Olha o tamanho desse short, não é meu, não. Cabe em você, sim. Cara, isso aqui é de Ferdinando. Oi? Ele tá usando como fio dental, com certeza. Bunda peluda dele assim de fora, com certeza. Ah, gente, eu esqueci de perguntar uma coisinha porque eu entrei assim abrupto. Eu tô interrompendo alguma coisa de vocês aqui, não? Tá, você está interrompendo sim. Não, você não está interrompendo nada, Erickson. Inclusive, parabéns por ter encontrado a... A sua Cinderela Piriguete. Cinderete. Você tá achando que você vai acabar com o meu relacionamento com o Michael? Você não vai, não. Ô, Jéssica, você tentou sabotar várias relações minhas na madrugada me ligando bêbada. Ai, Erickson, vem pra cá, Erickson, me conta, Erickson. Não se lembra. Eu não sabia que você estava acompanhado. Pois, eu não estava mesmo, mas podia estar. Inclusive, com a dona desse short. Fica com essa merda.